Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito animado porque eu vou mostrar uma música pra vocês Eu vou dançar porque vai ser minha apresentação de Natal Então gente, já deixe o seu like e se inscreva Pra não perder meus vídeos super novos Então, eu vou parar um pouquinho pra começar a música A hora chegou Vamos todos dar as mãos E lembrar que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance Motivo pra sonhar É fácil fingir Que não há o que fazer E que ao fim Um dia vai resolver Somos todos parte De algo bem maior E o fim Queremos só amor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Faça o melhor De carinho e ter amor Quando tem problemas Problemas que solução Basta a atitude Dizem mais sim Dizem mais sim Que não É só Abrir seu coração Dizem mais sim Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim Mas é preciso ver E ele é seu também Temos que entender Pra mudança acontecer Você Também precisa Querer Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Assim a gente faz o mundo bem melhor We are the ones Oh, we are the children I do work to make a party Estou aqui o te, estou aqui o te Estou aqui se tem que Triste isso é malo Estou aqui a parte Estou aqui com mim Nós somos o mundo Nós somos os filhos Nós somos o mundo Estou aqui o te Estou aqui o te Estou aqui o te Triste isso é malo Estou aqui o te Estou aqui o te Deixe seu like Se inscreva se você gostou Tchau Fui